E não há nada mais triste de que ver uma criança sem nenhum presente no Natal, não é mesmo? E no quadro Solidariedade de hoje, vamos ver exemplos de ações voluntárias que ocorrem na cidade nesta época do ano, que ajudam a tornar a vida de muitas pessoas um pouco mais feliz. A reportagem é de Jociano Garofolo e Carlos Nunes. Com muita dedicação, Bruna organiza em casa os brinquedos, doces e vários objetos arrecadados. Há alguns anos, ela decidiu parar de ficar apenas olhando e colocou a mão na massa. Começou a mobilizar amigos e a família e tem sensibilizado muita gente. Surgiu através de amigos e senti no meu coração de fazer algo para as crianças. É muito gratificante, né? O coração fica muito alegre e vê o sorriso daquelas crianças sorrindo, correndo. Então isso vale a pena, não tem preço que pague. Já Rafael foi desafiado pela internet a doar os seus brinquedos para crianças carentes. Junto com a mãe, ele foi além, iniciou a sua própria campanha de arrecadação e já está preparando a segunda remessa de doações. E eu tinha muito brinquedo parado, então eu peguei meu, dos outros, fiz uma campanha no Feito para os outros me ajudar e eu arrecadei bastante. Então eu pensei, se eu arrecadei bastante, eu acho que eu vou poder arrecadar mais e ajudar mais ainda. Aí eu fui e arrecadei mais. E outra campanha que há 29 anos arrecada brinquedos em Votoporanga é a do Papai Noel dos Correios. Crianças carentes enviam cartas com pedidos de presentes que são adotadas pela população. O prazo para a entrega de cartas se encerrou no dia 4. Cada uma dessas mensagens tem um pedido especial de presente de quem acredita no espírito de solidariedade. Os clientes, as pessoas que se interessarem, elas podem adotar essas cartas até o dia 11 de dezembro, né? Que é a data limite para elas adotarem e também para entregarem os presentes, né? Até porque a gente depende de uma logística de tudo isso, de uma organização de tudo isso para a entrega desses presentes, né? Segundo o Sérgio, as doações aumentam ano a ano, mas o volume de pedidos também. Apenas em 2015, cerca de 400 cartas chegaram à Agência dos Correios da Rua Mato Grosso. O pessoal é solidário. Todos os anos há um aumento, né? Tanto na demanda das cartas, como também no pessoal que adota. Mas por outro lado, por mais que se aumente a adoção, ela se torna pequena devido ao grande número de cartas que são enviadas, entendeu? Então, as crianças, há uma disseminação disso nos meios sociais e as próprias, as próprias crianças que recebem os presentes, eles fazem por si a propaganda. E enquanto contamos os dias para a chegada do Natal, essas frentes de trabalho seguem arrecadando os brinquedos. E por que não dizer, os sonhos a quem mais precisa. E para eles, quando há a doação, as duas partes acabam ganhando. Eu peço para amigos, peço para familiares, e isso vai tornando forte, uma corrente, e as pessoas acabam sensibilizando e trazendo os brinquedos para a gente. Não tem nem palavras para descrever, é uma sensação maravilhosa, muito boa. Eu me sinto bem, né? Porque eu tenho muitos brinquedos parados, de vez em quando, tipo, eu brinco bastante. Depois eu enjoo, vou enjoando, enjoando. É bom doar, né? Então eu do e me sinto muito feliz por fazer outra pessoa feliz. Eu espero que mais gente faça isso. É muito, muito legal, muito gratificante. Se quiser fazer a sua doação, anote aí os contatos. O telefone da Bruna é o 3421-2230. Já o Rafael atende no telefone 996-42-6477 ou no 996-28-9463. E se você quiser adotar uma carta da campanha Papai Noel dos Correios, é só ir até a agência, no cruzamento das ruas São Paulo e Mato Grosso, no centro da cidade. E lembrando que essa campanha segue até o dia 11, ou seja, a próxima sexta-feira.